Tá gravando Pesadão, original, lançamento, uma das duas novas Que ninguém conferiu Sensação da quebrada para uma balada Quando passa uma 180 Coração da danada na gaga Tá parado e dispara que 160 Com o canapista bandida mais linda Minha vista se aproxima é atenta Mas já ouviu histórias que causam Discórdia para com a mulher só é lendo Antes nível da fé me chamou de qualquer Se achou deboche ou mostrou presente Hoje sabe o que é fato E seu instinto é gozar do lado da gente Mas somente pensante ficar no rasante Não pense que eu tô de chapéu Minha pica é sua, mais de seis amantes Só que o coração é da fiel E se for putaria, tocar o puteiro Pode pactar no meu nome Chamo o Deja pra filha e mais doze da granja Que as paniquete passa longe De quebrada e quebrada, balada e balada Marcando o coração de todas Não sou Deja, tá, sei, sou menor SP, patrocinador do tesão das fome Sou discreto, singelo, às vezes como o cat Mas não sou de sorriso Se procurar saber, muitos contes Dizer que nosso sobrenome é Lins Muitas falam que eu sou dog Mas poucas procuram entender O meu modo de pensar Se mulher é uma delícia Pra quem ter só uma cibara Eu posso desfrutar E se o som tá tocando Se as cabelas rodeiam os cachorros de raça Joga nota pro alto Que elas gostam da gramada Descer a garrafa Vamos pro cinco estrelas Aquele parque que abre Dá pra ver o céu Do menos se acaso não posso entrar Faço um cheque e compro o motel Do menos se acaso não posso entrar Faço um cheque e compro o motel E no mesmo ritmo É mais ou menos assim Um brinja a nós que vive a realidade Um brinja a nós que encara a vida de verdade Um brinja a nós que não aceita a falsidade Brindando mais nunca perdendo a humildade Porque quem é se identifica E sabe que eu não minto Eu não minto Quem não é fala muito E acaba mentindo Aí evita Mas é o que eu sei E falo pra todos os amigos Deus deu apenas uma boca Mas deu dois ouvidos Eu faço o que posso Pra continuar vivendo E sempre instruo uns louco Pra não persistir no erro Eu mesmo sobrevivi Maldito e injustiça do tempo Matando pela dor Mas pelo amor eu tô morrendo Esse dia fumando Um beck parei pra pensar Defeiti e me deu vontade De se apaixonar Ter uma mina a responsa Pra poder conversar Dividi meus problemas Meus complexos compartilhar Mas quando caí em si Nesse conto de fada Lembrei do coração De fé e a mente estruturada Correndo atrás do troco Sobrando tempo pra nada E jamais confiando Nos cão de você E sai Um brinja a nós Que vive a realidade Por quê? Um brinja a nós Que não aceita falsidade É o meu cão Um brinja a nós Que encara a vida De verdade É bobla E aí vim Se brinda Mas não perde a humildade Por quê? Comandando pesado Você tá ligado Louco Não me leve a mal Sou menor Com SP do Paulista Pesado Mandando Sou original E o guitarra Gravação Tá ligado O voz da moleque Tá no meu coração E na base pesada Mandando a palavra Exato É meu parceiro Maicão E o brinja a mente Eu canto Tá ligado E quem canta Os males de espanta Tô aqui no Paulista Rimando pesado Nós tá chegado De criança E é desse jeito Que a quebrada Foi desse jeito Que eu não fumo onde anda E na vida Essa porra Sou original É salvagem da perua Tamo junto Original Pesado